Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Após reunir-se com representantes dos poderes Judiciário e Legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e Defensoria Pública, nesta segunda-feira no Palácio Piratini, o governador José Ivo Sartori concedeu entrevista coletiva sobre a realidade financeira do Estado. Nós resolvemos para justamente abraçar esta causa, trabalhar conjunta e coletivamente com um grupo técnico que nós chamamos de comitê técnico, com dois representantes de cada órgão e de cada poder, para justamente olhar toda a realidade financeira do Rio Grande do Sul e trabalhar para encontrar as alternativas e as saídas que são necessárias. Tinha muita gente que não acreditava até hoje, ou até sexta-feira, de que esta seria, que não seria a necessidade que nós tínhamos aí. Vamos trabalhando, vamos continuar trabalhando. Isso representa também uma oportunidade de muita harmonia entre os poderes, cada um com a sua autonomia, cada um com a sua liberdade e com a sua disposição de prestar o serviço que presta.